De acordo com a informação divulgada pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, após sentir fortes dores abdominais. Segundo o colunista, a internação se deu no Advent Health Celebration. Bolsonaro tem sofrido com uma série de problemas de saúde desde que foi alvo de um atentado à faca na campanha eleitoral em 2018. O ex-presidente deixou o país no dia 30 de dezembro e está hospedado na casa do ex-lutador José Aldo, nos Estados Unidos. Nenhum assessor do presidente se manifestou até o momento deste vídeo.